O 15º Batalhão, aqui em Alto Araguaia, comandado pelo Tenente Coronel Borges, tem desempenhado um trabalho, não só em Alto Araguaia, mas como em toda a região, para garantir a ordem pública e que com a nossa comunidade ela vive em harmonia. Nós temos desenvolvido diversas ações de abordagens, bloqueios policiais, para que iniba ações de criminosos no nosso município. Durante a semana nós tivemos um número reduzido de ocorrências. Algumas ligações 190 temos chamado a atenção. Há ligações em referência à violência doméstica, ao crime da Lei Maria da Penha, que se amolda a Lei Maria da Penha, bem como também pessoas que estão ingerindo bebida alcoólica e assumindo a direção de veículos. Com relação a esses dois fatos, na quarta-feira nós tivemos dois registros, um de cada fato, uma ocorrência de violência doméstica e a outra ocorrência de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, estacionou na Avenida Carlos Uguinei e dormiu no volante. A nossa guarnição chegou ali para realizar a abordagem e aquela pessoa não conseguiu nem descer do veículo. Então aí fica a nossa orientação, tanto para as pessoas que forem vítimas de violência doméstica, essas pessoas podem acionar o telefone funcional da nossa guarnição policial, bem como o 90, que estamos 24 horas à disposição da comunidade para atender. A orientação inicial é que a pessoa vai fazer injeção de bebida alcoólica, ela não assuma a direção de um veículo, porque ela está colocando tanto a vida dela em risco quanto a de terceiros. Deixa os telefones, então, do tenente da Polícia Militar, tanto o 90, mas também o funcional que fica 24 horas disponível na viatura. Nós temos dois telefones de emergências, além do tradicional 190, o 90 da Polícia Militar, nós temos um telefone funcional que está 24 horas com a nossa guarnição, que é o 669-9680-9744. 744.